Bem galera, hoje trazendo um novo jogo de terror aqui pra vocês, como vocês podem ver, tem que esperar ele terminar de falar. O nome desse jogo aqui é Death Park 2, é um joguinho até que bem recente, ou antigo, não tenho muita certeza, porque ele tem gráficos que funcionam nos dois termos, então me confundo um pouco. Ele é um jogo que tu, bom, tu se ferra no mundo normal, se ferra no mundo dos sonhos, e esse bicho, essa coisa horrível aí fica te perseguindo. Mas bem, vamos começar, né? Tem as coisas aqui, vou pôr na dificuldade normal. Já, é, monstros são mais fortes, o palhaço é mais rápido, sem munição, parece, é, meu Deus, é dificuldade de quebra-cabeça. Deixar no fácil, porque quebra-cabeça são difíceis pra mim. Mas bem, galera, antes de eu começar o jogo, já vou pedindo pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receber todas, todas, todas as notificações. Porque sempre que tiver vídeo novo, vocês receberão o mais rápido possível. Compartilhem com os amigos, com a família e com todo mundo que vocês conheçam. E bem, o pesadelo tá prestes a começar, por que perder mais tempo? E aí, rapaz, ah, tem que escolher. Prólogo. O jogo, pelo que parece, tem um, tem anúncio também, tem uma boa quantidade de anúncio, parece, que já começou com um. Ó, e o nosso quarto, os posterzinhos. Esse jogo aqui, ele é tipo um it, a coisa. Calma, é, minha sensibilidade tá boa. É, só que no caso assim, aquele palhaço lá é um palhaço do jogo, é a skin do palhaço do jogo. Aí tem a skin do próprio Pennywise que tu pode comprar. Vamos ver o que é esses posters. Ah, esse poster aqui é do Star Trek, ó. Aquela ali é a navezinha do Star Trek, a... Ah, eu esqueci o nome. Não sei do que que é. Space. Negócio de... Eu tô ouvindo alguém falar. De ir pra Lua. Voyage. Bom, vamos vir aqui pra cá. Caraca, tem um monte de coisa aqui escrita, nem vou perder meu tempo. Olha aqui. Olha a referência ao Enigma de Outro Mundo, Hellraiser. Ah, de Volta para o Futuro. Esse aqui eu não sei qual que é, não. E... Esse aqui é qual? É um lobisomem... Tem alguém berrando ali. É, não sei. Eu sei que é um filme de lobisomem. Será que é um lobisomem americano em Londres? Ixi, tem alguém berrando. E ele tem que ver como é que tá na sua irmã. Nossa, eu deslizei. Eita, poxa. Eita. Ih, tem um negócio ali. Deixa eu ver pra vir pra esse negócio. Vai, qual é a senha? É esse tanto aqui. Não. Não, não quero... Não quero a dica. Ah, tá. Entendi a senha. Doze, onze, oitenta e nove. Doze, onze, oitenta e nove. Ah, nossa. Tô muito esperto. Você pode comprar armas, munição e outras coisas úteis na loja. Deixa eu ver a loja. Armas. Ih, rapaz. Tô vendo que o jogo é pago. Então vou me ferrar pra caramba. Ah, um revólver. Tem um revólver agora. Ih, rapaz. Ah, não. Ah, não. Tora esse balão. Ai, caraca. O que que aconteceu? Onde que eu vi? É. Hum, rapaz. Tô ferrado. Deixa eu ver. Vamos voltar pro mundo normal. Porque, assim, naquilo ali que apareceu falando, a gente pode intercambiar pelo mundo dos sonhos. Pô, meu, cadê? Tem alguma chave aqui? Tem um papel. Esse papel aqui é pra... Charlie cuide de Lily. Fui chamado ao hospital. Não se preocupe. Tudo ficará bem. Beijos, mãe. Hum, rapaz. Ganhamos um bilhete da mãe. Deixa eu ver. Ah, tem como abrir a vulta. Não tem nada aqui. Ó, ganhou uma conquista. Legal. Cara, esse jogo parece um jogo de Playstation 2. Hum, deu um save aqui nessa máquina de escrever. Deixa eu ver. Tem algum tipo... Deve ter alguma chave por aqui. Hum. Ah, tem aqui a outra gaveta que eu não li. Não, tem porcaria de chave nenhuma. Hum. Não posso abrir aqui a porta. Será que a chave... Menina tá... Se falecendo de chorar ali. Hum, não posso também recarregar. Meu Deus. Tô vendo que a munição vai ser bem escassa aqui. Ah, dá pra me abrir? Não, não tem a chave. Ah, vou ter que ir pro mundo dos... Dos sonhos mesmo, né? Ih, rapaz. Aí. Ao que parece, o mundo dos sonhos... Ele, tipo... É como se fosse uma outra dimensão. Uma outra realidade. A gente não pode levar... Tipo, se eu tava com aquele revólver lá no mundo real... Eu não posso trazer ele pra... Pra cá. Ah, poxa, a menina virou o exorcista, doido. Ah, não. Eu tô levando minha irmã embora. E seu corpo não vai durar muito tempo sem a medicina. Então não até tentem me impedir. Até mais. Putz grila. Nossa. Ai. Ô, palhaço. Não, não, Marquinha. Nossa, eu odeio esse brinquedo aqui, velho. Desde o Toy Story 3. Cadê? Olha aqui uns desenhos. Meu Deus do céu. O que que é isso? É um alien. É um alien dinossauro. Cala a boca, macaco. Nossa, virei aquele meme agora. Você matou meu irmão, eu... E eu vou matar... Credo. Eu, então... Credo. Que coisa horrível. Meu Deus, tem mais desenho aqui de bicho macabro. Ah, que o palhaço desse jogo. Aquele ali é o do filme do It A Coisa. Esse aqui é o do jogo mesmo. Meu Deus, mas tem uns bicho feio aqui, hein. Deixa eu ver o... Hum. Não posso... Não posso... Não posso entrar nos lugares. Ali tá aqui é o quarto. Credo. Será que eu tenho que pegar alguma coisa aqui no mundo dos sonhos? Porque fala aqui que dá pra pegar as coisas. Vamos abrir. Tem que deixar no ponto certo. Pronto, conseguimos. Não, não tem nada. Tá. É a cozinha. A cozinha. O quarto dos pais aqui. Parece ser a única coisa que tem. Vamos abrir a gaveta. Não tem nada. Eita. Eita, o bilhete mudou? Não. É o mesmo bilhete. Só que tá em outro lugar. Né. Acho que aqui não tem mais nada. Vem, vamos voltar pro mundo real. Daí, voltando pro mundo real. Deixa eu ver. Pô, minhas portas tá tudo trancadas. Eu tenho que achar a chave. Onde que pode ter uma chave? Eu tenho três kits médicos. E uma... E cem de vida, meu. Eu tô com cem de vida. Sou brabo. Hum. Será que eu tinha que ir pela janela, talvez? Oxe, agora aqui tá aberto. Menina. Não consigo acordar. Tá, vou pedir ajuda como? Ah, meu Deus. Ó, tem um papel ali. Hum, 5 de agosto. Credo. Pera, esse diário aqui é meu? Ou é... Ou é da irmã aqui, da Lily? Cadê aqui? Não, muito bom. Moleque com um revólver aqui em casa. Ah. Hum. Agora aqui? Ah, aqui nós pode descer. Caraca. Ah, ganhou uma outra conquista. Caraca, essa casinha é da hora, velho. Tá certo que ela tá, tipo, toda ferrada. Tem, tipo... É, o teto tá todo meio lascado. Ó, tem até um papel aqui de parede saindo do lugar, né? Mas, tirando, a gente tem uma casinha legal. Só precisa de uma reforma. Tá, tem alguma coisa pra mim pegar? Ah, tem alguma coisa pra mim pegar? Pronto, salvei. Essa porta. Ah, não, velho. Ah, não. Meu Deus do céu. Aí, ganhamos mais 10 munições. Calma, eu ainda não vou ir pro mundo dos sonhos, não. Cara, dá pra abrir até a geladeira. Legal. Isso daqui eu curti. Cadê? Vamos tirar aqui. Não. Aí. E, galera, olha uma lanterna. Galera. Deixem nos comentários aí quem conhece esses filmes. Bom, de Volta para o Futuro, todo mundo conhece, eu acho. Todo mundo já assistiu no SBT à noite. Mas, assim, eu acho que quase ninguém deve conhecer Hellraiser. Ou então... Ah, não. Aquilo ali é uma saída de ar. Hellraiser ou então... É... O Enigma de Outro Mundo. É dois filmes muito bons. Eu já assisti. Gostei pra caramba. Recomendo bastante. Só não recomendo se você estiver sozinho. Que aí tu vai... Falecer do coração. Tá, vai. Vamos pro mundo dos sonhos que esse palhaço infeliz... Deitar a porrada nele. No mundo dos sonhos tem coisas que são diferentes. Então, deve ter coisa no mundo dos sonhos que não tem no mundo real. Por exemplo... Nossa, isso daqui parece até aquele bloco do Minecraft lá. Ah, o... Coisa. Eu esqueci o nome. O... Ah, não, velho. Agora eu precisava de uma lanterna. Ah, eu tenho uma lanterna. O que é isso? Meu porão é o mais bizarro da minha vida. Ah, tem mais coisa... Tem coisa pra mim pegar ali. Deixa eu ver. Tem... Não, aqui não tem nada pra abrir. Ah, é munição. Tá. Não tem mais nada. E assim... Eu não vou mentir, não. Eu não vou mentir. O filme do It, a coisa, não me deu tanto medo assim. Tipo, é aquele tipo de filme que tu assiste e tipo, tu fica... Caraca. Meu Deus, velho. Tipo, tu leva um susto aqui ou ali. Mas não é aquele tipo de filme... Olha aí. Peguei um... Uma... Chave... Hexagonal. Ah, tá. Sei. Mas não é aquele tipo de filme que tipo, tu vai ficar morrendo de medo, não. Isso daqui tá diferente. Putz, tem três portas. Mas eu vou em qual agora? Ah, isso daqui deve ser um outro canto da casa. Calma, isso daqui dá pra mim abrir? Ah, tá. Ah, caraca. Eu sou um esperto doido. Ah, tem outro palhaço aqui. Ó, mais caixas. Um kit médico. Ali tem... Ah, ali tem mais uma caixa, só que não dá pra pegar porque eu acho que foi um bug do jogo. Deixa eu ver. Não, a porta... O escritório tá fechado. Tá trancado. Trancado. Bem, vou voltar pro mundo real. Porque aqui parece que não tem mais nada. Pô, meu, eu fico um sonâmbulo quando eu vou pro mundo dos sonhos porque, ó, tá aberto aqui. Tá, vamos ver. Ah, tem aqui mais caixa. Ah, um save. Aí, pronto, jogo salvo. Tá, vamos ver. Tem mais coisa pra cá? Não. Ah, aqui tem outro cofre. Será que é a mesma senha? Deixa eu ver. Qual é o nome? Aqui é 12-11-89. Não, não é a mesma senha. Hum, rapaz do céu. Deve ser alguma... Alguma coisa. Hum. Ah. Hum. É um papel contando mais um pouquinho de história. Eu não tô me atentando muito à história do jogo, não, tá, galera? Vocês podem... É, vocês mesmos estarem baixando e vocês mesmos estarem descobrindo, tá? Hum. Não deve ter alguma coisa que vai me permitir. É, deixa eu ver. Tá trancado? Tá trancado. Olha o meu pai. Olha o meu pai aqui. Olha, pai legal. Deixa eu ver aqui. Ah, a porta... Ah. A porta... Aquela porta lá tá trancada no mundo dos sonhos. Ah, atendi. Calma, tem aqui. Hum. Tá, vamos ver aqui. É, não dá pra mim ir ali. Deixa eu ver. Ah, isso aqui. Isso aqui. Isso daqui deve ser alguma coisa. Ah, tem um 5, tem um 2. Deixa eu ver. Onde que é que mexe aqui? Eu vou... Ah, entendi. Tem que ir mexendo nisso. Nossa. Caraca, sobão de quebra-cabeça. Calma, não. Isso daqui não é aqui. Ah. Nossa. Ah, não é virando. Ah. 38... Ah. Pronto. 38, 45. Tá, 38, 45. Ah, rapaz do céu. 38, 45. Ah, mano do céu. Caraca, eu sou esperto demais, meu. Tá, essa chave aqui. Vamos pegar ela. Pegou uma chave da porta da frente. Tá, agora a porta da frente é... Sai da casa para ajudar a irmã. Tá, vamos ver. A porta... Pô, essas portas aqui eu acho que deve estar tudo trancada, né? É, está tudo trancada do mesmo jeito. Vamos agachar. Ah, o bom é que você não fica lento, tipo, agachado. Você consegue andar um pouquinho rápido. Ok. Ele tem que voltar por onde a gente veio. A gente veio daqui. Aí. Bom, até agora eu não encontrei o bicho horrível lá, então tá tudo certo. Ah, vagabundo! Ele me prendeu! Ah, ferrou. Ferrou-se tudo. Ah, tem... Tem que estourar os balão? Ah, o bicho horrível... Ah, ele tá vindo! Ah, ele tá vindo! Vai, corre! Toma essa, trouxa! Otário! Ah! 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 Sai daqui! Seu bicho horrível! Vai! Aí! Otário! Estoura o balão! Estourei o balão! Sou mais esperto que tu, seu bicho burro! Tá pra cá agora. Estourei o balão! Vai! Vai! Vai ter mais um balão aqui. O quadro tá... O quadro tá certo. Parar de rir, cara de pau! Parar de rir, cara de pau! Opa! Ah, ele vai ficar guardando o caixão, esse vagabundo! Deixa eu ver... Ele vem aqui pra baixo? O que pode ser agora? O que pode ser agora? Mano! Mano! Bicho corno! É isso, João! Parece uma velha! Parece uma velha! Parece uma velha! Parece uma velha correndo, dude! Socorro! Ai, um gancho! Ai, deu um tapa! Uh, olé! Otário! Uhul! Consegui! Haha! O otário ficou preso aí! Ficou preso aí? Otário! Bicho trouxa, doido! Tá raro! Essa daqui, a UFA! Ah, tem um papel aqui... Uhum! Tá, vamos usar a chave! É, galera! O vídeo já tá um pouquinho longo, já! Então... Ih, rapaz! Já fui pro próximo nível! Caraca! É! Tamo... Tamo aqui! Já tá uns 24 minutos o vídeo! Oxi! Isso aqui é um outro ambiente! Ah, não! Não é, não! É só uma janelinha pro porão! Porão mais bizarro da minha vida! Acho que eu nunca tomei tanto susto seguido, assim, em um jogo de terror! Sem mentira nenhuma, tá, galera? Esse jogo aqui, ele... Caraca! Me deu uma boa quantidade de sustos, velho! Hum! Caraca! Botaram até um muro aqui, velho! Se dá nublada pra poxa também! Eu moro o quê? Eu moro no litoral? Tá, aqui tem outra casa! Essa outra casa, eu acho que... Hum! Outro papel! Esse papel eu não tô querendo ver muito bem, não! Ó, conquista! Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais vídeos como esse, desse jogo aqui! Porque esse jogo aqui parece ser bem interessante! A gente tem que resgatar a nossa irmã! Ih, rapaz! Tá, vamos só ver essa cancinha! Rapaz! Bem, o que o policial acabou falando é que o que parece tem uns monstros... Naquilo ali é só tipo um malado de lixo! Tem uns monstros... Você sempre pode verificar um mapa no menu de pause! Ah, legal! Isso aí é interessante! Ah, legal! Caraca, isso é bem diferente! É, só vou pegar mais um porrete porque o vídeo já ficou bem longo! Nóia! Ah, agora tem como alternar! Deixa eu ver, tem como pegar a pistola? Ah, entendi! Tem como sacar a pistola de volta! É, mas bem, galera, o vídeo vai ter que ficar por aqui porque ele já deu o tempo limite já! Mas bem, se vocês quiserem, como eu disse, eu posso estar trazendo mais vídeos sobre esse jogo aqui! Porque ele me deu um bom medo, ele parece ser bem divertido de jogar! Gostei bastante, a jogabilidade dele é boa! E eu vi... Ah, ó, já dá pra ver um pouquinho dos bichos ali, ó! Bem, não vamos ter treta com eles agora! Ah, sim, galera, uma coisa que eu esqueci de comentar, que no meio dos sustos eu acabei esquecendo, é que no vídeo da parte 2 do Shin Godzilla, o tutorial de como fazer ele em biscuit e articulado com arame, nós batemos um recorde na velocidade de visualizações! A gente, tipo, ele foi postado na sexta, se eu não me engano, ou no sábado... É, foi na sexta, aí no sábado ele já chegou a 600 visualizações, mais de 600 visualizações no mesmo dia! E tudo que eu posso fazer, galera, é agradecer muito a vocês por verem os vídeos todos, todinho ele, ver o vídeo todinho... Agradeço muito a vocês, galera, e bem, agora até o próximo vídeo!